Bom dia, meu povo! Um dia geladinho aqui no recanto. Estamos saindo para dar uma caminhada. Meu tênizinho com a palmilha. Gente, vocês estão querendo saber. Eu estou maravilhada com a palmilha. É muito bom, é muito bom mesmo. Olha, aliviou a minha dor assim, nem sei quanto por cento. Quase que cem por cento. Muito bem, graças a Deus. Me fez muito bem mesmo. Os calçados e a palmilha. Nossa, foi tudo de bom para o meu esporão. Então agora a gente estava saindo para dar uma caminhadinha. E a vizinha mandou um recado para mim ir lá buscar mudinha de alface. Bora lá com nós. Vamos pegar a muda de alface e depois vamos caminhar. Vamos ver o que nós veio pela estrada, né marido? Eu não estava nem com a intenção de semear mais. Porque nós temos canteiros ainda. Mas a vizinha mandou um recado que tem muito. Então nós vamos lá pegar um pouquinho. Bora lá então. Vamos passar ali na casa do vizinho, gente. Que ele me deu umas penquinhas de banana ontem. Então a gente vai levar rúcula. Tira espalhado, marido, para não fazer buraco. Gente, que delícia, né? Quem gosta de rúcula, olha. Hum, que cheirinho quando corta. Mas tem um cheirinho bom. Dá para você botar a mão aqui. Aham. Ele está tirando um pouco para o vizinho. Aqui me deu a banana. Agora a outra vai me dar unhinho de alface. Vamos colocar um bocadinho de couve. Para dar para as meninas. As cocotinhas. Está fresquinha. As meninas aqui já estão peladas. Como é que vai ser tudo? Aquelas arrepiadinhas lá, olha. As arrepiadinhas. Gente, olha o meu copo de leite abrindo. Flor, que lindo. Aqui tem mais um. E mais um começando. Abre. Oh, 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 oh. Gente, eu gosto de mostrar tudo para vocês. Olha só. Aqui eu... Catei feijão outro dia. E joguei aqui no chão. Falei com o marido. Conserva ele quietinho, limpinho aí. Que vai dar vagem de feijão. E olha só, gente. Não é que deu mesmo. É a semente toda mesmo. Já com furinho, né? Oh, é do feijão velho. Sim, aquele ruim, né? Que não está bom. Que eu joguei aqui. Abre aqui, marido pessoal. Vê aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui, ó. Vem, gente. Olha, vira aí para ele. Olha, ele está cheio de vagem. Que gracinha vai dar para fazer uma vez. Olha. Você vai mexendo, vai abrindo e vai aparecendo. Dá ali um no pé de coisa também, ó. Onde é? Levanta aqui. A folhinha. Aí, vou catar tudo e vai dar um... Olha. Nossa. Um dedo aqui debaixo aqui, ó. Muita mesmo. Beleza. Depois a gente cata para o almoço. Gente, na volta eu vou fazer um guacamole para vocês verem. E tem que levar muita pimenta. Eu vou ter que ficar só na vontade hoje. Vai ser guacamole sem pimenta. Ai, gente. Como que a grama está voltando com força. Olha, não falei com vocês no outro vídeo? Ai, meus antúrgios. Que lindo. Ó. Já está bem. Esperando o marido. Porque aqui em casa quem atrasa não é a mulher, não. É o homem. Bora, marido. O pessoal está te esperando. Vou catar de cá. Para caminhar. Bora lá, meu povo. Vamos caminhar. Abrindo a fazenda da porteira. Tem muita gente pedindo para caminhar com a gente de novo. Então, hoje nós vamos levar vocês. Bola. Eles botaram o blusa de frio para ir com a gente. É do abacate ainda? O abacate melhorou. Hoje nós vamos fazer, gente, mais uma andada do que uma caminhada. Porque nós vamos ter que parar várias vezes. Aqui nós vamos parar um pouquinho. que a gente vai dar a rúcula para o vizinho aqui. Eu vou te dar uma banana. Você vai me dar uma banana? Eu vou te dar a rúcula. Eu vou te dar a rúcula. Aqui é uma troca de carne, gente. Ele manda a taioba. Nós manda a couve. O vizinho aqui não dá banana, eu dou folha para ele. Aqui. Eu sim. Ontem eu comi uma paiolinha. Tinha uma esposinha gostosa. Eu estou morando. Aqui é mais difícil de morar, né? A casa da mulher, ela fez uma paiolinha. Deixa eu ver, vizinho. Traz aqui no sol. Ei, Beli. Não é grande não. O nosso cacho de banana ainda está verde. Olha o chichu. Aí a gente vai comendo a do vizinho agora. É, vamos comendo. Até que estiver, nós vamos comendo. Aí, o que aconteceu? Tem um cachinho ali em cima. Ele está quase na hora. Mas eu gosto de cortar na hora que madura. Começar a madurar. Não é verdade? Ele rende, madura mais rápido depois. Você corta, atrasa. Os passarinhos acham na frente também. O que é isso aqui? Está toda rúcula. Está da rúcula. Jura que você não conhece rúcula? Ô, vizinho. Ô, vizinho, olha só. É uma delícia. Se você tivesse falado em rú... Como é que é? Rúfa. Rúfa. Eu sabia que é aquele negócio chamado caraca. É rúcula. Não é? Isso é gostoso para danar. Isso aqui, aqui. Isso é assim para o cachorrinho. Isso aí. Mas isso aqui. Ele não vai comer, não. Ele come, não. Ei, eu acho engraçado que tem a cachorrinha, né? Aquela cachorrinha da moezinha, né? A cachorrinha que tem aí, né? Rapaz, se jogar... É, se jogar isso aqui, dividir para a ex... É só ela. Então você joga bem dividido para ele. Eu vou dividir. Vizinho, nós vamos dar uma caminhada, tá? Vai. Vem, aqui. É a cachorrinha que eu vou te falar, tá? Aqui não entra ninguém, não. Eu nunca vejo cachorrinha assim. Tem o nosso vizinho ali, né? Ele vem aqui, coitadinho. Ele já fala assim, toma pra você. Ele vai morder mesmo, né? É isso aí, nós vamos andar. Isso aí você passa na água e olha, porque sempre vem algum matinho diferente. Tá, como é que faz isso aqui? Salada. É igual o fácil. Você vai ver que delícia que é. Eu gosto de fazer ela picadinha, assim, fininha. O Romildo gosta da folhinha inteira. Ficadinha inteirinha. Aqui, Sandro, nós temos dois cachorrinhos de pai. Nós filamos um cafezinho ali. Você filou aí? É. Eu vou jogar ali do lado da horta, ali, que chante ali. Eu tô querendo... Você tem aquela mandioca a minuto? Não. Você quer umas ramazinhas? Aquela trouxe disso. Rapaz, você precisa ver que mandioca ela cozinhou antes. Você tem ramo aí? Ela trouxe a sacola. Ah, eu gosto de plantar tudo que a gente tem. Eu ainda falei com a Lúcia. Eu falei, eu acho que o Romildo não tem dessa mandioca. Por quê? Eu não vi, só vejo mandioca escura. É uma que você fala que não precisa nem fritar. Só fiar uma dieta pra fritar. Ela não. Não precisa cozinhar. Você cozinha, mas não tem a metade do minuto. Você jogou lá, daí a pouco ela tá cozida. Sabe o que eu quero que você me dê, a hora que você tiver? Uma muda de banana maçã. Mas não tem o jeito de banana maçã. Sabe onde você tirar essa muda de banana maçã? Eu vou ter que tirar lá em cima da muda de mila, porque lá não deu. Não deu doença naquela... Só quando você for lá, você... Então, porque eu vou tirar uma barriga, você vai plantar no meio do café, fora aqui da cinderada aqui, não fez a pia seca. Aquela que você me deu, nós tiramos ali, eu plantei aqui, ainda falaram, seu terreno é muito molhado. Eu plantei mais no seu... Não adiantou ali também? Não adiantou? Até que as raízes dela abraçam aquilo, não deixam ela subir. Rapaz, o bicho tá dessa grossura assim, ó. E de volta, seu Ramiro, derram aquele monte de muda saindo e ela não... E é que banana? Banana da terra. Ah, da terra. É. Porque aí ela abraça... Ela não vai puxar a pedra pra cima, ela puxa. Não consegue puxar a pedra pra cima. Rapaz, ela tá com o troco dessa grossura assim. Eu acho que eu vou ter que arrumar um guindaste pra escorar lá. Bora lá, vamos caminhar. Tchau. Você vê que eu não consigo escorar sozinha? Você chama ajuda. Tchau, vizinho, obrigada. Você vê, então, três, quatro... Mandiba, que fala, sei lá, mudinho, né, da banana, dessa... Mandioca. Isso. Põe, mas depois eu pego ali. Ali, eu vou falar que a luz, que eu vou lá... Só pendurar a porteira ali, ó. É, da hora que você quiser de volta ali, ela joga ali pra cima, tá bom? Falou? Olha o beijinho sujado. Olha a pena. Vai, menino. Vai. Não tá aqui, não vai descer, não. A gente tá acostumado a ficar à vontade aí, ó. Ah... Olha o pé de mando. Como que tá de flor? Já é, se vingar essa flor todinha, vai quebrar galho. Meu Deus. Daqui uns... É o quê? Lá pra dezembro, né? Não me lembro. É, dezembro. É muita raça de flor. Olha que lindeza. Os nossos também, tá tudo cheio, assim. Acabou o abacate, despegue, acabou, né? Acabou tudo dentro da água pros peixes. Gente, como é gostoso essa palmilha. Parece que a gente tá pisando em cima de uma gelatina. O pé não dói. Eu tô maravilhada. É muito bom. A mulher que tá andando bem, ó. Pelo amor de Deus. Vamos fazer... Marelo, já que nós hoje estamos caminhada meio estragada, né? Vamos fazer uma visitinha na ilha da minha amiga? Vamos. Vamos aí um pouquinho. Vê como que ela está. É. Aqui, ó. Como é que é o nome disso aqui? Palma. Palma, né? Ela dá uma florzinha na ponta aí, bonitinha. Gente, vou parar com vocês um pouquinho na casa da minha amiga Hilda. Ela também fez uma cirurgia. Vou fazer uma visitinha a ela. E vou mostrar um pouco das flores dela, que é a coisa mais linda do mundo. Ela é muito caprichosa com as flores. Pé de algodão, gente. Olha só como que tá linda. Que branquinho. Tá tudo molhado, de sereno. Olha. Vem aqui pertinho, pessoal. Vem. Tá quebrando o galho. Olha aqui. Olha aqui. Olha, gente. Coisa mal linda. Como que chama essa flor aí? Não sei. Eu acho que é bico de papagaio. Não sei. Bico de papagaio. Tem o dobrado e o cinto. Isso aqui acha que é o cinto. Gente, olha aqui pra vocês terem noção. Olha aqui. Tá tão pesado. Tá tão pesado que tá... Olha. Não tá aguentando. Olha que lindo. Que cor linda. Tá todo cheio de... Olha as gotinhas de água que linda que fica. Olha aí como é que brilha. Muito linda, muito linda mesmo. Vamos ver o resto por aí. Bom dia, seu Vitorino. Bom dia. Ilda, tá aí? Que lindo, gente. Ela adora flor. Olha o pezinho de cajá dentro do balde, gente. Olha aqui. Coisa mais linda. Olha. Olha essa que bonita. Ela é muito caprichosa com as flores. Olha quanta que tem. Gente, eu vou levar vocês um pouquinho aqui na estufa dela. Ela não gosta muito de aparecer. Depois a gente conversa reservado. Filmar só as flores. Gente, olha a antúria que ela tem, hein. Presta atenção. Olha que coisa mais linda. Olha. Beijinho. Olha, olha, olha que lindo. de várias cores. Olha. Gente, olha o antúrio. Ela tem vinho. Vermelho. branco. Olha, gente. Olha, gente. Branco. Olha, gente. Lindo. Tô vendo ali uma orquídea. Olha que linda. Atenção do. Atenção do ano. Não é rica. Tô vendo ali uma orquídea. É. E aí? Tô vendo ali uma orquídea. Atenção do ano. E aí? Atenção do ano. Aí eu dei muito caprichosa, ela que sempre me dá mudinha, gente, das minhas flores. Ah, ela tem pimenta malagueta. Você sabe que lá em casa o bem-te-vi não deixa? Uma, come tudo. Você não pode comer mais pimenta, não. Por favor, não posso mais comer pimenta. Não, só para ter ela. Seu peru, não é que você estava sumida. Ah, não, fiquei um tanto tempo aqui. Olha esse cacto, que coisa linda que ele solta, gente. Marido, você põe uma mordilhinha de quê? Não, foi semente de pimenta. Semente de pimenta, não? Pimenta. Pimentinha para tirar a semente de plantar. A pimentinha é malagueta, mas... Os passarinhos não deixam, não, em casa. Come tudo. Aqui, para você botar. Tem o sal do bem-te-vi aqui. Dá mais duas, três, de cima. Não, tá bom, Hilda. Nossa, que dá muito. Hein? Já dá para tirar. Dá muito aqui. Aqui. Tem um pé ali, ó. Uma cara é gava. Você precisa desver. Você não tem, não, Hilda? Pimenta do Remi, você não tem, não? Não. O pé? Eu tenho. Vou fazer uma muda para você. Eu tenho um pé de uma vez. Eu vou te fazer uma mudinha. E quando ela estiver pega... Essa daqui, você tem? Espada de São Jorge, nessa eu tenho. Olha lá. Ó, tudo que faz assim está filmando. Mas está frio mesmo. Ah, essa aqui é linda. Eu tinha dela de todas as cores. Como que chama essa, Hilda? Você sabe o nome? Ah, eu sabia o nome. Agora até esqueci. Nossa, está linda a sua. Você não tem dela, não? Não. Você tem uma muda? Depois eu perdi a muda de todas. Elas não se deram bem lá em casa, não. Morreu tudo. Eu tinha de branca, eu tinha de amarela, de cordeiro, de todas as cores. A rosa, que linda. Ó. Vai até lá na frente, que tem um canteiro ali. Ela futuca nessas flores o dia inteiro, gente, olha. É muito lindo. É a horta dela. Olha a coisa. Aqui tem um laguinho de peixe. Isso daí é o sisal, né? É. Parece. Aqui é, olha que lindo. O que foi, dona Ayuda? Ei, Fred. Você tem? Ah, você tem. Eu tenho dessa fininha e tenho ela mais gordinha também. Não, é... Não, sai porque eu queria acabar de cantar aqui, olha. Tem, tem bastante lá, eu te dou. Você quer igual essa aqui ou você quer daquela mais gordinha? Ah, não sei se você quer. Que é um pouquinho diferente. Essa me arruma um pouquinho. Pode deixar. É, mas eu vou lá. Que hora que você está? Você está aí agora? Vai ficar essa semana aí? Essa semana eu estou. Qualquer coisa eu trago para a senhora aqui. Você traz? Ah, então se a Regina tem alface, eu falo para ela... Dá um pouco, então ele traz. Ele volta aqui e traz para você. Não, eu vou aí apanhar. Eu vou aí na Regina apanhar. Vai? Sim, eu fui outro dia para apanhar muda de filha. Se você quiser, ele traz. Não, eu vou ali na Regina pegar. Não, você acha que vai fazer e volta. O que é que ele tem? Não, ele também é melhor plantar de tarde. Né? Arface de tarde, que assim é... É, pega fresca, né? Se a gente paga agora e deixa ela na fronte, se quiser a muda da pimenta, você traz e tenta aqui. Se ela não pegar... Olha, gente, pezinho de cajá no vasinho, olha. Olha que coisa linda. Já? Já. O cajázinho, você está falando? É lindo, né? Mas não pega, não muda esse. Não, a fruta que nasce, que brota. Essa? É. O carocinho? Não está verde, não. Você acha que se eu plantar o carocinho, vai pegar? Uma brota, claro. Faz a muda do carocinho. É? É. Então, e a gente pode comer esse, né? Pode comer. As meninas, as meninas estão me comendo as tudo. Olha aqui. Tem uma penca aqui. Quem? Uma penca tem arratado aqui. Eu achei que era só enfeite só. Ela tem um lá também, né? Ela tem. Ela vem aqui, ela pegava, me enviava na boca. Vai lá, tá, não come, não deixa esse aí para enfeite. Faz pena, né? É. Mas eu vou pegar dois, três para se plantar. Hum, é gostoso. O mocinho quer que eu faça muda para ele, para esses daqui. Eu estou achando mais mole, porque ele madura. Hum, é gostoso. Mas está verde, biata. Mas planta o que? O mioli? A sementinha. Dentro. Não sei se está boa, rapaz, mas pegará de novo. É, acho que está meio verde, né? Vou plantar com o mocinho, o que é que planta para ele, para ele lá vender. Uma graça, tem um pezão. Assim. Olha não, pituzinho. Vocês mostram para todo mundo, os filhos velhos, ok? Ok, é? Você quer filmar a minha ali dentro? Eu filmei. Eu fui ali. Bom, então. Tchau, gente. Fica com Deus, então. Tchau. Você tem essa daqui? Porque essa daqui não é igual que a deite está em castelo. Dessa eu tenho. Tenho. Essa daqui, ela é mais diferente, tá? Da que é essa que tem ele em castelo. Folha. Você tem mais folha, né? Folhada essa daí, né? É. E eu tenho um pé bonito meu. Você tem, né? Eu acho que está verde também. Não, eu acho que não vai... Ah, essa que eu comi, vou plantar. E vou plantar essas daqui inteiras. É, planta inteira, porque estão duras demais. Eu acho que a nasce brota assim mesmo. Tirar a casca com a faca, né? Ou deixar ela amadurar mais um pouco, do jeito que está aí. Não, mas a casca apodrece. Você pode plantar assim inteira. Não, não sei lá. Pode plantar. Então vamos aqui. Olha aqui, meio destrado. Olha o que é que tem pelo caminho. Está o da centopéia. Vamos falar centopéia, lacraia, sei lá o que que é isso aí. Existe dois tipos desse bicho. Se é um redondinho, esse aqui é mais achatado. Tira das trás, é um carro matar. Vamos ver que é perigosa. Não sei se é isso aí. Não. É. O garoto não é aquele que está... Será que é aquele que gritava garoto? Não é não, está mais escuro. O garoto não é aquele que ficou preto assim, não. Garoto. Rapaz. É um machinho, um cavalinho. O cavalo é forte. Olha lá, o garoto lá embaixo. O garoto. Olha lá ele, lá embaixo. Gente, para quem gosta dos abraços, fique conosco, que agora já vai os abraços aqui. Hoje nós estamos aqui embaixo, pertinho do rio, né Marilu? Está frio, mas está gostoso. O sal está saindo bem. Está chegando solzinho. Vou botar meus ozinhos, senão não enxerga. Gente, vai um abraço para Ana Cleide Lourenço, do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço para Celina Fernandes, Rondon do Pará. É isso, né? Rondon do Pará. Para Maria Rodrigues, Teresina no Piauí. Rondon. Rondon. Um abraço também para Flávia Freire da Costa, Rio de Janeiro, mas a família é de Castelo, no Espírito Santo. Abraço, Flávia. Deus te proteja aí no Rio de Janeiro, querida. Para Sandra de Aracaju, para Ederson Soares e os filhos Euler e Conceição, que fizeram 38 anos de casados. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Abraço, gente. Que Deus continue protegendo o casamento de vocês, que hoje está raro, né? Hoje em dia está raro. Nós estamos por aí também, né? Nós estamos quase fazendo boda de ouro. Boda de ouro é quanto? 50. 50. Nossa senhora. Foi ontem que nós entramos na farmácia, comprei remédio e a moça queria cobrar dele. Aí ela falou assim, vocês estão juntos? Quis atender, né? Sim. Vocês estão juntos? Vocês estão juntos? Falei quase 50 anos. Ah, 50? Abraço, gente, para vocês. Parabéns pelos 38 anos de casado. O Ederson e os pais... Ah, abraço para o Ederson e os pais dele, que é o Euler e a Conceição, que fizeram 38 anos de casado. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Para a Aparecida Dias, São Carlos, em São Paulo. Para a Eliane Fernandes, em Minas Gerais. Abraços para a Cidinha Andrade, filhos e netos. Catalão, no Goiás. Um abraço. Abraço para a Giovana Maria Alves Oliveira, no Pernambuco. Para a Isabel Vieira, Marília, em São Paulo. Um abraço para a Edneia Nascimento, Cachoeiro, no Espírito Santo. Um abraço. Para a Márcia Santos, Marília, em São Paulo. Um abraço também para a Antônia Cristina Quixadá, no Ceará. Um abraço. Para a Roberta Pereira, para a Ana Portuguesa. E mais um aqui, que é para a Lauriene Silveira Santos, em Vitória, no Espírito Santo. Um abraço. Um abraço para a Cássia Leme, Cosmópolis, em São Paulo. E um abraço para a Quina Noronha, em Portugal. Um abraço. Para a Carmen Bemudo e os filhos. Abri. Beijo, Abri. Para a Fátima Ira Igarassu. Igarassu, né? Para a Fátima, de Igarassu, no Pernambuco. Um abraço. E um abraço para Yasmin Maria, Sueli Liberato, Avó. Elas são de Taboão, dos Guararapes, no Pernambuco. Um abraço. Bel Silva Barretos, em São Paulo. Para a Joselido Batista e Iva. Mônica Moreira. Um abraço também que vai para Maria Luísa Machado da Costa. Abraço para Sueli Maria, para a Francisca, em São Luís, no Maranhão. Abraço. Abraço para Sueli Coelho, em Vargem Alta, no Espírito Santo. Passa para aqui pertinho, né? Abraço. Para Rosângela Santos, cidade de Cláudio, em Minas Gerais. Para Nair Elias Ribeiro. Ela é de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Um abraço. Vai um abraço também, gente, para Dalva Regina Alborguete. Isso aí. Então, gente, esses foram os abraços de hoje. Quem não foi hoje, vai numa próxima vez. Mas sintam-se todos abraçados por nós aqui do Recanto, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Valeu, gente. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo. E até a próxima, se Deus quiser.